A gente trabalha com abordagem de rua, né? Então, por exemplo, eu conheci as crianças do abrigo. Aí eu passei a conhecer crianças na rua, que é um processo. Antes de ir para o abrigo, normalmente, acabam passando pela rua, né? Nem todas, né? Mas acabam passando pela rua. Então, o contato, porque você pensa que toda a miséria está dentro do abrigo, mas ainda é mais fundo, né? O buraco é mais fundo ainda, né? E aí a gente é indo para a rua, fazendo vínculo com as crianças, desde as que ficam no farol com malabares, que eu vejo até como uma arte, né? Os malabares e tudo. E crianças que dormem mesmo em situação de rua, estão mesmo em situação de drogadição e tudo mais. Então, é feita uma conversa, você consegue vínculo depois de um tempo com elas, elas não aceitam muito facilmente, né? Você consegue vínculo com o tempo. E aí, agora eu ando na rua, se vêem eles, eles vêm, abraçam. Então, se eu estou no centro, normalmente estou abraçada com quatro, cinco, assim. E é isso, é enxergar as diferenças, assim. Eles são vistos, e não vistos, na verdade, são praticamente invisíveis, né? E você chegar até um deles, falar o nome deles, você já tem um outro tipo de olhar. É alguém que me viu aqui, alguém que me percebeu aqui, alguém que para, que tem a escuta. Então, é todo um... Para ser educador de rua, precisa ter, sim, uma sensibilidade. Você precisa saber com quem você está mexendo. Porque só o fato de estarem na rua e são crianças, eles já estão com todos os direitos violados, né? E aí, vamos lá.